Fala Família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, né? Então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha, né? Neymar chegou aí na Seleção Brasileira, mano, isso mesmo, né? Amanhã a Seleção Brasileira estreia na Copa América contra a Costa Rica, né? O jogo daí válido pelo grupo D da competição. O jogo acontece às 22 horas, horário de Brasília. E o Neymar chegou aí na Seleção Brasileira, já viu seus companheiros de equipe ali, conversou com o Marquinhos, com o Vini Júnior, com o Rafinha, né? Esteve presente ali com seus amigos de Seleção. Eu já havia informado ontem de que sim, o Neymar estaria na Seleção Brasileira, estaria com a delegação, né? Da Canarinho, pra dar essa força aí, nesses primeiros jogos, né? Da Copa América. Claro, esse apoio do Neymar é muito importante, principalmente para os mais jovens, né? Tipo o Rodrigo, o Vini Júnior, o próprio Rafinha, né? Então, isso aí é um apoio pra essa molecada, um apoio pros seus companheiros, né? De equipe, isso aí mostra, né? Uma grande admiração de Neymar pelos seus companheiros, né? Que o tem também como ídolo, principalmente essa nova geração tem Neymar como ídolo, né? E se inspira no Camisa 10.